Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí Felipe, também temos aqui o Chorão, fala Chorão Espetinha, fala da seu viado, o Chorão e o Felipe não tá podendo jogar porque a mamãe dele não desça, só tá na cal, tadinho do Xochô, o Xochô tá chorando, vamos lá galera, que o bagulho aqui eu coloquei sem ser fantasma, porque alguns caras ficam reclamando e pá, chupar uns cú e pá, então vamos lá que os caras vão me rodar, tenho certeza que eu vou ser o alvo, olha o Brando passando com o seu entorno endemoniado, ah mano, caralho hein, o Brando me rodou ali gigantescamente, massivamente, essa corrida tem um All Ride filha da puta, olha eu andando na placa, aonde eu caí, vai chupar um cú porra, caí lá do outro lado cara, que merda, essa corrida, essa corrida, essa corrida, essa corrida, eu peguei o checkpoint que merda, essa corrida tem um All Ride muito grande, muito foda, eu coloquei uma volta só, acabei me arrependendo, tá ligado, deveria ter colocado duas voltas, porque pelo que eu vi ela é curta, porém, o All Ride é muito foda, mano, é epicamente gigantesco, acho que um dos maiores que eu já vi em toda a minha vida de GTA, operations, então vamos lá, correndo aqui, estou em quinto, que bom hein, 5 de 5, nossa senhora mano, eu bati com vocês ó, que diabo é esse rapaz, nossa eu não vou pegar o checkpoint, eu não acredito mano, caralho velho, meu carro ficou em cima de vocês ali, parecendo uma coisa ruim mano, vamos lá caralho, não posso tomar início nessa porra aqui não velho, gravando uma corrida aqui no PS4 mostrosamente, de madrugada, na correria do caramba, véspera de feriado, de sexta-feira santa, galera agora deu uma embaçada pra mim, pra vocês que não sabem aí, eu tenho um bar e meu sobrinho cuidava do bar, eu tive que dispensar o meu sobrinho por questão financeira, que tá meio complicado o bagulho aqui de dinheiro, e aí eu estou ficando integralmente no boteco mano, e aí tá foda, eu só tô gravando de manhã ou de madrugada, então de manhã é da hora pá, é difícil pra gravar a corrida, mas de madrugada eu acho que vai custar meu casamento hein, só tô vendo isso só, hum mano, aí se eu quisesse roubar, só que eu não vou roubar não, se eu quisesse roubar ia fazer esquema ali ó, mas não vou roubar não galera, eu quero passar no All Ride pra que vocês possam acompanhar aí, certo? Então vamos lá, aqui não precisa entrar com muita velocidade, você já entra aqui na All Ride Mega Monstro, aí você vai dando aquela subidinha aqui marota, isso dá um equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio vai, equilíbrio vai moleque, equilíbrio vai de primeira porque você é monstro, você é monstro caralho, equilíbrio vai só não explode carro, nossa, vou terminar em primeiro? Não segundo, fiz de primeiro All Ride porque eu sou monstro moleque, aqui é Mintos, Mintos, sou Mintos, valeu galera, valeu Brandon, moleque, tamo junto, vamos colocar aí, o Brandon terminou também? Terminou nada né mano? Agora eu consegui pegar a porra do All Ride Terminou? Olha lá, caiu, vai cair, vai cair, vai cair Não, tá terminando Então é isso galera, se você gostou, deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação, se você não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar ocupando mais mais vídeos, queria agradecer a presença do Brandon, valeu mano Valeu Edap, é nóis Valeu Felipe Nossa, o cara tá dentro da garrafa, valeu chorão Falou Dap É nóis moleque, então é isso, Dejame, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, forte abraço, um beijo nessas suas burras gostosas e gordas E fui E aí E aí